Lá estão elas, pela bem fina Astácia, as duas muito lanceiras, vou fazer duas bonitas pedras e desta vez para sempre. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do picapau amarelo, sítio do picapau amarelo. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do picapau amarelo, sítio do picapau amarelo. O sítio do picapau amarelo está apresentando... A curva vai chegar! Ai, ai! O que foi, Astácia? O que foi? O que foi, Astácia? O que foi, Astácia? Ai, como dói! Por que o mundo se transformou em pedra? Ah, as formigas estão me pegando! Astácia, você ouviu isso, Astácia? Ai, senhora, é belo de cruzar ruim. Ai, o perro pior que o seu, Astácia. Vamos lá para dentro, vamos para a volta que eu tenho essas ferroadas. Como dói! Vou mandar dar um jeito aqui, esse formigeiro, antes que essas formigas me invadam a casa. Essas formigas não são de nada. Era para vocês só ferrar a cuca! Que dizer que você mandou as formigas para a marvada e ela saiu da carreira? Ferrando mais do que a senhora, Astácia. Mas sabe que, Barnabé? Aquela ideia de ganhar a confiança daquela marvada, não deu certo, não. O cuca é um bicho muito desconfiado. É, ela já anda rondando o sítio. Vai ver que hoje ia prontar uma para a dona Bento e para a Natácia. Ela é que enterra a mar das garras, quando as formigas começaram a ferrar a bicha. Você é danadinha, Astácia. Mas a gente tem que ficar de olho bem aberto, porque ela vai voltar aqui, Barnabé. Mandei um recado também para o crocodilo e para... Que ideia maravilhosa que você teve, Emília! E se ela quiser me trazer um presente, até já mandei uma ideia para ela. Porque vai que ela me traz um presente que não me interessa, não é? Emília! Até que o meu pedido, quer dizer, a minha sugestão, foi bastante modesta. Posso saber qual foi sua sugestão? Um par de sapatinhos de cristal. Igual o que ela usou naquele bairro famoso. Claro que eu disse que podiam ser ousados. Que eu não sou nenhuma orgulhosa, né? Ah, não. Coitadinha da minha bonequinha. Não é mais orgulhosa, né, Emília? Não sou mesmo. Você é uma inconveniente, viu? O que é um inconveniente? Lá na sua terra não é esse come-come danado que a gente vê por aqui, não, filhinho? Hum, igualzinho. E você não tem medo dos leões? De jeito nenhum. E dos tigres? Não. Também puderam, né? O bicho que deu uma mordida nessa sua coraça aí vai precisar de um dentismo depois. Pois é. Ah, e do tigre dente de sabre? Não vai me dizer que você também não tem medo dele? Tigre dente de sabre? Olha, que eu me lembro, eu nunca topei com nenhum. Eu nem sei se existe. Pois é. Pode não existir mais. Mas já existiu. Imagina se era naquele tempo que tinha dinossauro e outros bichos mais. Ah, será que eles eram piores que o bicho homem? Epa, pera aí, Quintinho. Agora você mexeu comigo, né? Ah, desculpe. Eu falei bicho homem. E não bicho menino. Tá bem, tá bem. Eu já entendi. Agora me fala mais outras coisas sobre a sua terra. Ai, ai. Suas donadinhas miúdas. Mas é pior do que saúdo. Benza Deus. Mas, cadê o arco? Mas eu deixei lá em Dagorinha. Isso pode ser antes do sozinho. Adivinhou aquela chorta? Ah, só podia ser mesmo, eu sei. Quem mais lavera, divide o seu silbato. Justo agora que eu tô aqui sofrendo as chicas mordidas dessas formigas. Que cada menino que vai haver aí, Tia Anastácia? E isso lhe interessa? Claro, né? Não é bem milha com rabicó? Se sabe por que pergunta. Pra ter certeza. E olha, eu vou querer ser convidado. Se não, vou aguentar a festa. Porque eu ando um bom papadão de tripulia da regoa. Por mim, você pode começar desde já. Posso, é? É. Eu juro, Pessoa. Cadê o meu chinelo? Ouça a tristeza, cuida ruim. Devolve meu chinelo. Seu peste, eu te pego. Aparece, meu cuidador. Aparece, que você vai ver só. Eu acabo a sua vida. Tem que jogar tanta sopa fora por causa dessa pecinha. E onde que a gente vai arrumar as tábuas? A gente tá um jeito. Mas não é isso que me preocupa, Marizinho. O que é, então? Sei lá. Você não acha que esse vídeo tá muito calmo demais? Alguma coisa... Não, ele diz que... Peraí. Escuta. O quê? Esse cheiro. Esse cheiro. Esse cheiro não me engana, não. Era de coca. Marizinho, vamos com cuidado, Marizinho. Vem. Ainda bem que as formigas me acolhem embora. Vem, vem lá. Vem, vem lá. Vem, vem lá. Não abre o outro olho, Marizinho. Eu sei. Mas o que nós vamos fazer com ela? Hum? Nós precisamos fazer alguma coisa com ela antes que ela faça com a gente. Você não tem nenhuma ideia? Eu não. Nem eu. Vamos sair daqui com o idade, vem. Oi, mulher. Já tá de vossa? Ah, eu peguei uma garupa pro empregado lá do Coronete Louco, senão eu ia chegar aqui de noitinha. Olha, Jack. O que é que é isso? As latinhas pro exame de fezes e os vidros pro exame de urina. Viveram lá no posto de saúde. O doutor disse que a gente tem que fazer o exame mesmo. É, mas como é que vai ser? A gente recolhe nisso e coloca na latinha. Depois a gente escreve o nome de cada um de nós na latinha e leva pro doutor e faz o mesmo com os vidros. E por acaso você sabe escrever, mulher, pra modo de poder marcar as latinhas? Ah, pode deixar que a gente dá um jeito, Jeca. Eu ponho um risco na sua latinha, dois riscos na minha e um a mais em cada criança. Depois a gente explica pro doutor e ele mesmo bota o nome. É, é bem engraçado. E tem outra coisa, Jeca. O doutor disse que depois que a gente fizer o exame e tomar os remédios pra se livrar das bichas, a gente não vai mais poder fazer as necessidades no mato como a gente tá acostumado, não. Ué, ele vai fazer aonde? Na privada. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ter, Jeca. O doutor até vai explicar pra você. Quando eu for pra vila, você volta comigo quando eu for levar as latinhas e os vidros de volta. Ah, eu já tava esperando. Eu sabia que eu ia ter trabalho com essa história. Então de que que adianta tomar o remédio, Jeca, se a gente acaba pegando as bichas de novo no chão, entendeu? Não. Então, Jeca, é porque você, além de preguiçosa, é burro mesmo. A gente viu ela, tio Barnabé. Ela tava debaixo da árvore, assoprando o pé. É, é como se tivesse pisado em cima de um braço. É sim, tio Barnabé. Um braço, é. Aquilo foi arte do coisa ruinzinha que mandou as formigas pra baixo da marvada enquanto ela tava rondando a casa dos seis. Ela tava lá, a cuca? Se não fosse as formigas, Dona Bento e a Nascarcia tinham virado o pedro outra vez. Isso vocês têm que agradecer o saci que tá sempre vigiando depois que ela acordou pra ela não se vingar dos seis. Eu sabia que ela ia se conformar com o que a gente fez. Puxa! E logo agora que a gente tá arrumando a festa do casamento da Emília. O que a gente vai fazer? Por enquanto, nada. Deixa que esse assunto, eu e mais o saci, vamos cuidar dele. Olha, a tia Nascarcia diz que tinha um formigueiro aqui. E é verdade. Olha só as bandidinhas. Olha aqui, suas danadinhas. Se vocês comerem as minhas alfacinhas que estiverem brotando, eu chamo o meu amigo Tamanduá e ele acaba com vocês. Entenderam? Ora, Emília, vai me enganar que elas estão entendendo o que você está dizendo. Ah, não? Quer ver? Olha aqui. Levem um recado para a rainha de vocês. Diga a ela que... A Emília, a Marquesa de Rabicó, mandou dizer que não quer ver mais ninguém por aqui. Isso é uma ordem, hein? Se não, Tamanduá nela, em todo formigueiro. E se vocês não sabem, Tamanduá é pior que formicida. Ouviram? Olha, viu só? Elas entenderam. Elas estão dando no pé. Bem, agora não seria melhor a senhorita ir lavar as mãos, se arrumar um pouco para receber a visita de seu noivo? Eu acho que já está quase na hora. É mesmo. E eu estava esquecendo. É. Pode ter sido uma coincidência. Mas que elas estão indo embora? Estão mesmo. É o que estou lhe dizendo, dona Cuca. Vamos ter uma festa de arromba aqui no sítio. A Emília, a condensa de três estrelinhas, vai casar com o Marques de Rabicó. E eu com isso? Puxa, dona Cuca. Até que a senhora poderia deixar sua vingança para depois. Afinal, a Emília não lhe fez mal nenhum. Eu não gosto daquela bonequinha encherida. E eu até gostei de saber que ela vai se casar. Ou ia se casar. Ia. você já está querendo saber demais, Sassi. Eu avisei o Visconde que ele devia vir com o filho hoje. Pois é. Onde já se viu um noivado sem noivo? Não é mesmo, Emília? Eu só estou esperando a festa. Emília, nem fala uma coisa dessas para o Rabicó. É até capaz de ele desistir do cantamento. O Aneta pediu para eu estourar umas pipocas, que é para servir quando o noivo chegar. Imagina! Eles estão se divertindo tanto com essa história do noivado da Emília. Não custa colaborar mais tarde. É. Rabicó, príncipe. Só se for do reino da porcaria, né? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma honra de lhes apresentar o meu filho, o Marquês de Rabicó, que deseja prestar as suas homenagens à Sra. Emília, condessa das três escleninhas, sua prometida. Sra. Emília? Será que você vinha atrasado para a pipoca? Ah, Sra. Nastaça, anda logo com essas pipocas. Ninguém aguenta mais a impacência do noivo lá na sala. Eu não disse, dona Benta. Enquanto ele não virar príncipe, vai ser isso. Eu estive lendo um artigo interessante numa revista de dona Benta sobre viagens espaciais. É, parece que a humanidade já não se conforma em viver com os pés no chão. E o que dizia o artigo, Sr. Visconde? Que a lua que já foi conquistada pelo homem, talvez venha lhe servir num futuro bem próximo de trampolim para saltos maiores. É, isso talvez seja possível, não é? Pelo menos do ponto de vista científico. E o senhor acredita que a lua seja um deserto silencioso, esburacado, como dizem? Isso é uma coisa provada, Sr. Pedrinho. O homem já desceu lá, já cheirou e já provou a lua. E é exatamente como o senhor disse, um mundo sem graça, morto. Pois eu duvido e faço pouco. A lua é muito linda, não tem nada de deserto lá. A lua é toda feita de sorvete de creme. É por isso que ela brilha daquele jeito. Emília, não demonstra tanta ignorância na frente do seu noivo? Ignorância são vocês! Pois fiquem sabendo que se a lua não é feita de sorvete de creme, então ela é feita de queijo. É sim, aquele queijo todo branquinho e cheio de furinho. Eu gostaria de morar na lua, principalmente sabendo que além de queijo, na lua tivesse abobrinha. Na lua tem abobrinha, Sr. Desconte. Uma queija, você tinha pipoca? Opa! Viva pipoca! Eu quero 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 pipoca! Sr. Desconte, seu filho veio aqui para noivar ou para comer. Eu lamento um. Eu quero pipoca! Eu vim para comer pipoca! Eu quero pipoca! Eu quero pipoca! Eu não quero me comecer nesse noivado. É melhor nós ficarmos aqui porque já tem gente demais fazendo sala para os noivos. Estava boa a pipoca? Pergunta para o Rabicó. Foi só ele que comeu. E o que vocês esperavam com um noivo desse? A Emília ficou uma fera. Eu desconfio que esse casamento vai acabar me saindo. bem, eu acredito que o Sr. Marquês já tenha noivado bastante por hoje, não é mesmo? Puxa! Agora que estava ficando divertido! Não tem mais nada para comer, não! Eu quero comer, eu quero comer! Eu quero comer o noivo do Marquês! Não, não, não! Não está comendo, não! Não, não está comendo! Não, não está comendo! Não, não está comendo! A gente precisa arranjar imediatamente um representante do noivo para o noivado. Ou não haverá casamento e a narizinha vai ficar muito triste. Um representante? Mas quem? Não sei! Qualquer um! Pode ser até um pedaço de pau! Não! Não! Já sei! Já sei quem é que pode ser representante do Marquês Radicom! Ah! Puxa vida! Pronto! Aqui está o representante do Sr. Marquês Radicom! Sr. Vidro Azul! Sr. Vidro Azul! É isso aí! E eu posso garantir a vocês que é uma pessoa de muito respeito e de fina educação. Sinto que é incapaz de abrir a boca para dizer asneira e não tem aquele mal costume de ficar farejando a própria sobra. Porque é o costume daquele verdadeiro noivo, né? Comilão de uma figa! Tem razão, Pedrinho! Daqui por diante o Sr. Vidro Azul é quem virá noivar com a senhora condessa de três estrelinhas. Está bem assim, Emília? Acabo de receber a resposta do crocodilo dizendo que não vai poder vir no meu casamento porque se meteu numa briga dos diabos lá com os piratas. E os outros? Os outros também não vêm. Que pena! Vai ser uma festa tão sem graça. Nada disso! Vem o príncipe escamado, vem o major garra, vem o doutor caramujo, vem o saci, vem... Mas eu estava seca nos presentes! Emília, deixa de ser interesseira. Vamos continuar com os nossos preparativos. Pedrinho, você disse para o Sr. Vidro Azul que nós aceitamos o Sr. Vidro Azul como representante do Marquês de Radicó. É, pelo menos o Vidro Azul não come pipoca, né? Estou estranhando vocês hoje, viu? do Marquês de Radicó. Seu noivinho do Marquês de Radicó. Seu fumilão sem combustura. Se você não tivesse para se casar com a Emília, você iria para a panela, ouviu? de Marquês de Radicó. Então é este o noivo, o tal porquinho que pode se transformar em príncipe de uma hora para outra. Ótimo, excelente. O que está, Sr. Martês? Não, não tenho medo. Deixa eu te ver, deixa. Deixa eu te ver, deixa. Deixa eu te ver, deixa. Como vamos dizer a Dona Emília que seu mensageiro foi devorado por um dos meus súditos? Como? Como? Pobre Jabuti, pobre Jabuti. Nós tentamos expulsar o intruso, mas não era tarde. Ele já havia engolido Jabuti com plástica e tudo. Ora, esses tubarões não tomam jeito mesmo? Não se exastere tanto, majestade. É lógico que a menina Narizinho e sua boneca haverão de entender que essas coisas acontecem. E acontecem, acontecem. Major, o senhor irá ao sítio de Dona Benta e levará ao testemunho do meu mais profundo pesar sobre o corrido. E pergunte a Narizinho e a Emília como poderia compensá-las por essa perda tão lastimável. Partirei imediatamente, majestade. Imediatamente. Então vá, ande, ande. Ande, ande. Oi, Visconde. Eu tô escrevendo essa carta aqui pra dizer pra mamãe que tá tudo certo por aqui. O telefone da vovó tá enguiçado. É muito bonito escrever carta. Eu acho uma chateação, isso sim. Mas a gente tem que escrever, né? Senão ela fica preocupada com a falta de notícias e daí aparece pra ir buscar. Sabe, Pedrinho, eu estou um pouco preocupado. É, por quê? Esta manhã eu saí em busca do Rabicó para passar em um sermão pelo péssimo comportamento que ele teve ontem à noite. E não consegui encontrar aquele comer novo. Você procurou ele direito, Visconde? Claro, com todo empenho e nada de Rabicó. Isso, não tá me cheirando bem, não. Melhor, tá me cheirando coisa da cuca do Esconde. Eu quero ser uma cuca de cerco se aqueles ativitinhos não vierem aqui para soltar este infeliz. Mas quando eles estiverem ao alcance de minhas gatas e nos meus domingos... Marmelada de banana, Bananada de goiaba, Goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo.